E se eu te conto a minha história, nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir, e sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco, e com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero e seria só tempo perdido E que letra por letra, escrevi sem caneta, que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora, olha o que eu prometo pra senhora Um carro e uma goma da hora, não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis, ter minha mãezinha e meus irmãos felizes Ter minha família bem, isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês feliz Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês feliz Minha felicidade é ver vocês feliz Alô pai, alô mãe, alô mãe Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim que eu vou depositar aquele dinheiro lá Tá bom? Te amo Eu se eu te contar a minha história Nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas Quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir E sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco E com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara Mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero E seria só tempo perdido É que letras, 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 escrevi sem caneta Que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora Olha o que eu prometo pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis Vem minha mãezinha e meus irmãos felizes Vem minha família, velho Isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Minha felicidade é ver vocês felizes Alô pai, alô mãe E aí, Gui Infantinsano E aí, mãe, tudo bem com a senhora? Só lançamento avaliado em milhões Então toma Eu vou depositar aquele dinheiro lá, tá bom? Te amo Eu senti conta a minha história